Olá, para você que acompanha a programação da TV Equinócio. O governo do estado do Amapá e o hospital universitário estão implantando uma parceria justamente para monitorar as doenças de caráter epidemiológico. Para mais informações, nós vamos conversar com a Solange Costa, ela que é gerente do CIEVES, que é o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Solange, de que forma essa parceria vai se dar e no que isso vai beneficiar a população amapaense? Nós vamos implantar o núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar dentro do hospital universitário. A gente já tem uma relação de troca de informações epidemiológicas a nível do que acontece na rede assistencial hospitalar, mas o núcleo nessa modalidade, como a gente vai implantar no HU, filiado à rede RENAV estadual e nacional, é uma modalidade diferente porque é um núcleo que vai contemplar também as ações de vigilância em saúde do trabalhador. Então, é um núcleo pioneiro dentro do nosso estado nesta modalidade. Ela beneficia muito a população porque consegue nos passar informações do que acontece no contexto assistencial hospitalar em tempo oportuno para que as autoridades sanitárias possam ter uma ação e uma resposta mais imediata. E como que surgiu a iniciativa para essa criação? Nós já temos dentro da rede estadual de vigilância epidemiológica hospitalar, nós já temos dez vínculos, dez hospitais vinculados à rede estadual e agora nós vamos ter mais o hospital universitário. A nossa projeção é que a gente consiga vincular toda a rede assistencial, porque quando a gente sabe o que está acontecendo dentro do contexto hospitalar, isso ajuda muito a subsidiar a tomada de decisão, tanto do gestor da área assistencial, quanto das autoridades sanitárias. Então, o maior benefício para a população amapaense é justamente esse imediatismo no combate a essas doenças. Sim, hoje nós já fazemos monitoramento diariamente, inclusive aos domingos e feriados, das hospitalizações, tanto de dengue, quanto de síndromes respiratórias agudas graves. Então, todas as doenças de notificação compulsória imediatas, os hospitais já informam para a Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado. Uma vez que este núcleo esteja vinculado à rede, é uma oportunidade também de poder capacitar os nossos profissionais que estão lá dentro da assistência. E como o Estado, hoje, ele classifica o trabalho do CIEVS? Na verdade, o CIEVS, ele agrega todas as redes, como a Rede RENAV, que é a Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, o Programa Vigilância de Desastres, também, que é um programa que gerencia os riscos associados a desastres. É o setor responsável em dar vigilância, alerta e resposta às emergências em saúde pública. Então, acaba sendo um setor primordial para o trabalho da Superintendência de Vigilância em Saúde. Sim, porque a gente tem esse papel de alertar, coordenar e estar junto com as áreas técnicas, dando essa resposta coordenada a esses eventos que possam constituir uma potencial emergência em saúde pública. Existe alguma outra informação que seja interessante destacar para a comunidade amapaense? Quanto a essa parceria? Essa parceria, o Estado só tem a ganhar, a população só tem a se beneficiar com isso, os profissionais de saúde também, porque agora a gente vai ter esse olhar de cuidar de quem cuida, que é muito importante também, fazer a vigilância em saúde do trabalhador. E também, para a administração pública ou para a administração privada, é uma oportunidade dele saber o que está acontecendo dentro do ambiente hospitalar. Então, ele também traz esse benefício para a gestão da rede assistencial. E assim, nós agradecemos à gerente do CIEVES, e também que destacou a importância dessa parceria e do trabalho que é realizado aqui no Estado do Amapá. São essas as informações. Eu retorno com você no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.